oi 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 caiu velho vai na sala domingo vamo vamo lá puxa pro lobby ai devinho puxa pro lobby devinho aperta x vamo devinho puxa pro lobby devinho aperta x devinho bosta sua Olimpo 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 eleva põe Ele cortou mesmo e fez já um tipo de estilo e tá super bem, tá bom? Só pra você não se preocupar. Boa tarde, eu tô rondando esse áudio porque eu trabalho com uma doutora, a doutora Gatucci. Ela tem uma biga. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. A doutora Gatucci. Tem, tem o trem lá também, ó. É, vamos ver. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. A doutora Gatucci. Marquei um equipamento. Ó, a gente pode um ir fazendo a lupa e vai um comigo lá no trem pra nós pegar as paradas. Quem vai fazer a lupa aí? Bom, desce aí, desce aí, Deivinho. Vai fazendo essa lupa aí. Vai que o cangaceiro vai pegar as paradas do trem. Vai cangaceiro, pega as paradas do trem. Ah, dá maluco, velho. Pera, pera, pera. Não, você pulou do trem. Você vai sobreviver, pode confiar. Não, você devia ter ficado nele, entendeu? Cadê a entrada do Iberto? Ah, tá lá. Ah, pega ele, hein. Contrato atualizado. Como objetivo identificado. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Eu vou comprar a caixa pra gente. Ah, eu tenho militares, gente. Tô bem aqui no outro. Caixa de armamento indo até você. Caixa de suprimentos encontrada. Bom trabalho. Vou lá buscar o cangaceiro. Suprimentos prontos na correnta. Jogo rápido. Tem que ser jogo rápido. Eu dirijo. Eu dirijo. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Já vai no outro, já vai no outro. Eu ando. Ante inimigo acima. Pantaram aqui, hein. Próximo objetivo localizado. Pegaram a luta daqui. Pegaram a luta daqui. Pegaram. Pegaram. Não tem indo. Não, vamos embora. Vamos embora. Acabou. Caixa de suprimentos encontrada. Vou morrer, vou morrer. Tacou a cover, Júlio. Tô nem contato, mas eu não tô indo. Pera, pera. Eu vou tentar sniper daqui de longe. Reposicionado. Ah, mas eu não tô dizendo que eu vou levantar uma coisa. Só que eu não tô comigo, já. Alvo, vem aqui. Amigo, ataque aéreo de precisão a caminho. Não, não, não. O seu companheiro de equipe foi enviado a um milagre. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Veículo, eu mesmo, que ele tá no colar. Deixe o nosso clico. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Eu que loco. Ah, mano. Deixe o nosso clico. Agora levanta aí. O seu companheiro de equipe levou uma daquela. Mandando pra casa. Comprei, comprei, comprei. Eu fui logo, casa. Vai na companhia da caixa, vai na companhia da caixa. Isso, vai na caixa. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu pegar. Pera aí, que não vai acabar. Eu vou tentar pegar ele com a do hospital. O meu já tá um de vida aqui, velho. Se eu conseguir chegar, eu busco vocês aí. Deixa eu machucar. Deixa eu machucar. Vou lá fazer. Quer ver? Vamos lá, nós. Tá todo mundo a pé, né? Ah, não. Vocês estão de helicóptero, né? Beleza. Eu consigo fazer aquela lupa ali. Vou comprar uma máscara e faço. A lupa que eu marquei lá no barco. Tá vendo? Tá vendo? Cuidado que você tem dois no meio da área. O que é que o bloco passa? Tem cara aqui. Eu não sei onde eu dou a lupa. Veio, que merda. Eu não sei onde que tá. Que bosta, cara. Calma, um dark. Calma, um... Na pronta do dark. Caixa de armamento indo até você. Na pronta do dark, velho. Calma cá, gerda, velho. Não tá embaixo e não tá em cima. Tá no pé do barco. Tô na direção. É, ela chegando. Mal vazou na segunda, só calizada. Sai do helicóptero, que bosta. Se eu não sai do helicóptero, eu não me ouviu o trem. É, eu vou ter que comprar outra máscara aqui, se eu quiser fazer. Ou seja, que eu não veio aqui. Não vai sair do helicóptero. Você vim buscar aí ou sei lá que ta estranha aí? Tô aqui logo, cara. Tem que morar no tempo, velho. É que tá atrasadando a morrer. Pula, pára o quarto, bem aqui, assim, ó. Para o helicóptero, é esse, pára. Ah, já foi lá embaixo. Vou morrer. Vem. 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 Pega o helicóptero. Vem. 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 Estou indo. Achei. Achei aqui. Entra bem aí na sua frente que tem uma portinha aí onde você está ali mesmo. Do outro lado do barco. Está se movendo. Lá na parte da frente do barco que tem uma portinha que você entra para dentro dos caminhos aí. Vem. 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 Achei aqui não. Vem. 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 Estou indo. Vem. 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 Tô com caixa de... caixa de munição. Beleza? Tô com caixa de placa. Vou pegar para o meu ataque. Bora defender o prédio. Bora. Entrega de dinheiro confirmada. Entrega de munição. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Encontrei um ataque. Entrega de dinheiro confirmada. Meu piloto. Vou de passageiro. Vou sentar aqui. Do meu lado aqui já tem. Do meu lado aqui já tem clima. Marquei um equipamento. Marquei um equipamento. Alguém sem ataque ou? Olha o helicóptero. Marquei. Helicóptero inimigo. Pode ser acalçado. Tem bala de sniper aí, Lino. Eu tenho que ir para o meu ataque. Helicóptero inimigo. Sniper lá, ó. Esquece isso. Esquece. Esquece. Eu estou sem sniper. Seguindo por aqui. Onde que é a nossa caixa? Aqui, né? Azul. Derrubado. Boa. Finaliza, finaliza. Finalizado. Boa. Deixa o mancho comigo. Eu vou lhe comprar uma máscara de gás. O círculo está se fechando. Você está ação. Tem cara de ir aqui depois? Eu acho que não. O trem. A nossa equipe está nasce a segunda. Dá, dá. Eu vou lá. Tem que ir todo mundo. Já tem que ter ninguém. Senão vai chegar no gás. Vai chegar no... Eu vou lá. Pulei que eu busco vocês. Siga para o local marcado. Segure a área. Vem. Vem, Júlio. E o manobrando? Vou sentar aqui. Mentira, velho. Depois tem que voltar lá no centro. É, olha lá. Realocando. Hostil. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Guarda o lugar caminho. Levanta a frente. Vai olhando a área aí. Ajuda nós aí, cangaceiro. Nós vamos fazer esses dois ricons aqui. Ó, há um carro aqui. Tem cara aí, pô. Será que é só um? Ó o cara aí. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Vem, Júlio. Vem vindo. Sniper, sniper, sniper. Sniper, sangaceiro. Porra, velho. Solta a caixa de munição aí. Solta a caixa de munição. Você tem que me ajudar. Eu vejo um. Boa. Basta a caixa de munição. Quem tá com a caixa de munição, solta. Vendo, sim. Solta a bula. Eu vejo. Eu vejo. Melhoria de campo disponível. Quando eu preciso dar uma casa, vou tratar aqui. Vou parar ele. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Reposicionando. Não tá aparecendo a barrinha, velho? É o mensagem que tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Agora eu tô. Tá acabando. Aí. Inteligência assegurada. Bom trabalho. O negócio é que já tem um helicóptero lá, viu? Já tinha um helicóptero lá. E deve explodir aquele helicóptero dos caras. Então... É. E devagarzinho. E devagarzinho. A gente pega aqui, ó. Seguindo. Já vamos? Quem tá precisando de caixa de munição? Não tá mais não, né? Não tá mais não. Olha. Olha. Olha aqui. A gente teve isso aqui, ó. Veículo aqui. Tá. Coloca o nosso lado de sniper aí, peraí. Dá pra fazer um triple vanche. Aqui, ó. Alto calibre aqui. Boa, valeu. Vamos. Não tem mercado, querido. Vou mandar um devagarzinho aqui pela rua. Reposicionando. Bora, bora. A gente devia ir pra zona segura agora. Torcei pra ninguém ver nós, porque elas tamo em campo aberto. A gente tem que ver se não tem ninguém aqui, ó. Se alocando? Eu acho que tinha gente aqui, né? Seguindo por aqui. Vamos deixar o carro marcado aqui, gente. O jeito é ir pela negativa aqui, ó. Pode ter cara na nossa direita aqui, vendo a gente andando e pegar nós, ó. Ó, estão rushando ali em cima. Tá tendo treta dentro dessa casa aqui, perto da loja. Pula, você tá muito na frente, pula. Não tem ninguém atrás de nós. Alvo bem aqui, alvo bem aqui Um squad tá indo embora Vamos fazer o triple Vant? Vamos fazer o triple Vant aqui? Só que o triple Vant não pega perto, Bula Fica adianta Ah, mas... Olha lá, ó A gente pode pegar tudo pela esquerda aqui, ó O cara no reloque O cara não veio aqui O que? É por eu Tem o cara na casa ali E o povo chupiu Tem que entrar na porta mesmo Aviso, Bunt sem combustível RPB pra reabastecer Tem a Zên e OSTRA NINEN E a azul lá na casa, é lá. Pingo verde? Aqui nessa casa verde tem. Nessa casa o pingo verde tem. Tem, tem. Eles vão ter que sair daí. E aí? Fãs aliados acima. Ó. Hostil chegando na área. Olho no céu. Alvo, bem aqui. Eu dirijo. Tira, tira. Tem cara aqui. Derrubei. O cagaceiro tá sozinho, velho. O cagaceiro tá sozinho. Ninguém foi com ele. Ó, o carro tá minha frente, meu Deus. Eu roubei. Usando construção. Tô atirando em mim. Tem mais um aqui. Ó, gente. Algo barcado. Pô, não deu. Você vai sobre o MD. Pode confiar. Tem mais um ali. Pô, o cagaceiro foi sozinho, velho. O carro me atrapalhou demais aqui, velho. Tô passando placa. Deve tá vindo de novo. Tem gente atrás. Tem gente atrás. Seguindo por aqui. Tá perdido, velho. Eu vou usar sniper. Não vou com essa porqueira aqui, não. Tem gente lá atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá, o cara vindo do gás. Derrubei, derrubei o de trás. Derrubei, derrubei. Boa, 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 boa. Ó, o cara na casa, ela mirando na gente, ó. Atenção. Alguém já passou por aqui. Odeu pra nós, então, hein? Odeu não, que tem pouco. Aqui é pouco, velho. Tô comendo à direita. Ó, o cara na direita. Na direita, na direita tem tiro. Tô me atirando. Joguei ataca aéreo. Aqui é atacante 3, salto e guarda. Ataque iminente. Inimigo marcado. Atacos, inspeção aliado e iminente. Beleza. Tem cara aí na frente, eu sou a casa, eu vou lá. Na casa, na casa tem. Movimentação. Derrubei o cara lá. Derrubei o cara lá. Lá na direita, eu derrubei com a plaque. Tem cara aí na frente, eu vou lá. Cadê mim o sol, cadê mim o sol aqui, ó. Eu tô com uma na mão. Eu tô com uma na mão. Eu tô com uma na mão. Eu tô com uma na frente. Tem uma galera nessa casinha aqui, velho. Uma galera. Alvo, bem aqui. Esses caras estão me marcando dessa casa aí, velho. Deivinho, aqui é boa, ó. Aqui é bom, Deivinho, ó. Ó, Júlio. Aqui tá de boa, Júlio. Joga de mim. Em cima de mim. Em cima de mim. Em cima de mim. Aí, ó. Eu não tô com o deivinho. Não tem placa, não tem placa. Um. Avisto. Ataque aéreo. Tem um tempo para a área da casa. Ó, ó. Eu vou estar aqui. Parece que é. É meu. Vai, vai. 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 Cássia aproximando. Realocando a zona segura. Tem cara que está todo churinho parendo, velho. ó aqui é boa aqui é bom que eu tô safe beleza é um é um é um squad vezes outro squad vamos avança que eles estão dentro da casa vão ter que sair eles vão ter que sair eu derrubei um também é isso as vezes é bom você chegar depois do lugar que vai ter chileiro, você consegue fazer um teclado você tem que sair aqui campeiro, campeiro, campeiro Manito! Tenime tirado o de todo o de todo Julio, na concha de dentro